Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Feltz e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as 6 novas cores que saíram dos batons ultramatte Eu já falei pra vocês em alguns vídeos aí que eu adorei esses batons, ele realmente fica confortável na boca, fica com a aparência bem sequinha E eu já estou usando o nude, que ele é bem lindo E a embalagem dele é aquela normal, igual os outros, igual a maioria dos batons da Avon Aqui embaixo vem a etiquetinha colorida com o nome e vem 3,6 gramas de produto em cada batom Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, é grátis, gente, não paga nada E ajuda muito na divulgação do canal, pro canal crescer E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita e já se inscreva também pra não perder nada do que rola por aqui E eu vou mostrar aplicando todos os batons pra vocês verem bem como eles se comportam na boca Lembrando que a cor do batom aí pode alterar um pouquinho, dependendo de onde você estiver assistindo, na TV, no celular E lembrando também que o intuito do vídeo não é ensinar a passar batom, tá gente? É só pra vocês verem realmente como ele se comporta na boca E gente, eu vou deixar mais detalhes, mais fotos, mais informações, tudo lá no blog E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Então depois, se vocês quiserem mais detalhes, é só ir lá conferir Então bora conferir essas 6 cores lindas, incríveis E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.